A Carta Civil tem uma função de coordenação, e eu acho que minha experiência na gestão pública, essa é a quarta vez que eu sou convocado a servir como gestor público a Pernambuco. De 87 a 90, fui assessor especial do governador Miguel Arraes, 96 a 98, secretário adjunto de saúde, e de 2011 a 2014, secretário de saúde. Então, essa capacidade de gestão, de saber a escuta, eu acho que foram os critérios que o governador Paulo levou em conta ao me escolher. Legenda Adriana Zanotto